É 12 É 12 É 12 E quem não aguentar Pode pensar É 12 É 12 É doze! É doze! É doze! Quem tem um amor Pode empezar! É doze! 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 Piquinho aguentar! Pode empezar! É doze! 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 E quem não aguentar! Pode empezar! É doze! É doze! É doze! É doze! É doce, tem que não aguentar Pode ir pescar É doce, tem que não aguentar Pode ir pescar É doce É doce É doce, é doce, é doce É doce, é doce, é doce É doce, tem que não aguentar Pode ir pescar É doce, tem que não aguentar Pode ir pescar É doce, tem que não aguentar É doce, tem que não aguentar Pode ir pescar É doce, tem que não aguentar É doce, tem que não aguentar Pode ir pescar É doce, tem que não aguentar Pode ir pescar É doce, tem que não aguentar Pode ir pescar É doce É doce É doce É doce, é doce, é doce, é doce É 12, 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 é Quem tem o aguentar, pode ir pescar 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 Quem tem o aguentar, pode ir pescar